E o cartão de pagamento da Defesa Civil, usado para repassar recursos a regiões em situação de emergência, chega ao fim de 2013, atendendo mais de 1.700 municípios brasileiros. O cartão foi criado em 2011 para dar agilidade e transparência no repasse de recursos para municípios atingidos por desastres. Ele já destinou mais de 600 milhões de reais para estados e municípios. A meta da Defesa Civil é que todas as cidades brasileiras façam adesão ao cartão, para viabilizar o atendimento emergencial por parte do governo federal. Para que a cidade receba o recurso por meio do cartão, ela precisa estar inscrita no Sistema de Informações sobre Desastres. A inscrição no sistema pode ser feita no site do Ministério da Integração Nacional.